Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal SokGames, aqui quem fala é o Felipe Ivan, galera como eu falei no vídeo anterior, hoje eu vou comprar uma primeira aventura com ouro que eu juntei a semana toda, e eu tava decidindo em qual das duas eu ia comprar, e eu já decidi já, não sei pronunciar aqui, é Naxxama, sei lá como é que pronuncia, esse negócio, mas eu decidi comprar ela por causa do card que tem aqui, que eu tava olhando, o card lendário dele, eu tô querendo esse aqui, destrua qualquer lacaio atingido por esse lacaio, eu achei bem interessante essa carta, essa aqui também, ovo nerubiano, eu achei bem legal pra jogar contra mago, né, as vezes é bom, você deixa uma carta dessa na mesa, aí você usa aquela magia pra destruir todos os seus lacaios, ele vai pensar duas vezes antes de usar, né, senão você invoca um 4x4, então por causa dessas duas cartas aqui, eu decidi comprar essa aventura, então eu vou comprar agora, uma 700, vai embora meu ouro que eu juntei, demorou pra caramba, mas bora lá, não sei quanto que custa a próxima depois de terminar essa, não sei que vai demorar pra caramba pra juntar de novo, mas é isso aí, vamos lá, usar a chave, não é que eu nem sei como é a aventura galera, nunca, nunca ouvi a aventura da primeira vez, não sei nem como funciona, vou tá aprendendo durante o vídeo aqui, já vou poder ter meu deck, bom, tem um deck de teste aqui que eu tava jogando, eu acho que vou jogar com o deck de teste pra mim, ver como é que vamos sair, esse deck de teste eu coloquei umas 6 cards pra começo, e o resto eu coloquei tudo pro card alto, card de 7, 8, que era um teste que eu tava fazendo pra ver se eu consigo matar mais rápido, eu dei sorte, comecei com o card que eu coloquei, que geralmente começa tudo com card grande, já que eu coloquei a maioria, acho que uns 20 e pouco, 26 cards aí, tipo grande, tá feito, caramba é dele é da hora, caramba é dele, é da hora coisa, mano, o cara paga o rock já na próxima, Tô achando que vou tomar um pau nessa primeira vez jogando, ainda mais com esse deck aqui meio estranho que eu montei Se bem que esse meu deck aqui, quando eu jogo com ele, eu geralmente tomo um pau no começo mesmo, ai quando começam vim os cards bons, que eu começo a ter mana pra usar Foda que ele acumulou muito lacaio já, e acho que eu não vou conseguir isso de novo A morte não me assusta Caramba Assim, essa aventura aqui, eu achava que pelo menos a primeira ia ser mais fácil Tá bom, cuidado Os portões estão abertos Olha, tem um monte de poder pra fazer Caramba Esse meu deck não vai servir de nada não, vou tentar com o deck do meu bruxo Bom, já era Só um gostinho Vou caçar você Isso É, sabia galera, não ia dar né, sem que ver esse deck aqui Não tava com esse deck de teste Vamos lá, eu vou de bruxo agora pra ver o que que dá Aqui, na verdade eu não sou muito bom em montar deck ainda, tô dando uma estudada ainda pra como montar os decks, o deck básico Então esse deck de bruxo também eu nem olhei, tutorial não olhei nada, eu montei da minha cabeça mesmo, quando comecei a jogar com ele, porque eu tenho um deckzinho lá Contra! Contra! Anub Reikan! Seja bem-vindo ao meu salão Sua alma será minha Tô forte Tá feito Nossa, sem tiro, mana! Tá feito Nossa, sem tiro, mana! a morte não me assusta é muito bom se provocar precisamos purificar a nascente eu não vou sacrificar isso aqui não acho que vai matar a minha magia eu não estou nada eu não vou atacar cheguei mais perto um bocadinho saborosos não vai atacar de qualquer jeito avançar 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 agacha avançar Esse aqui vai me fazer esse card dele O que é que eu faço? Não posso fazer isso Não posso fazer isso Eu tenho uma arma enorme Eu nem pensei nisso, né? Tô muito pesado ele Especi dos dois de dano, cuidado Você vai adorar minha nova receita E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você vai adorar minha nova receita Contemplem o poder de Vento Bravo Me sacrificar aqui Precisamos purificar a nascente do sol E aí E aí E aí Se não soltar nada aí Aí E aí Finalmente pensei que eu ia perder essa ai pensei que eu ia perder quer dizer, bobagem você nunca derrotará a grã viúva bom galera, é isso ai foi a minha primeira missão já no próximo vídeo se vocês quiserem acompanhar ai, fique de olho no meu canal se inscrevam e eu vou continuar aqui toda a aventura vai ser uma missão por vídeo então é isso galera já foi a primeira, falou, até a próxima